Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer pra vocês um vídeo da minha rotina de gravação Eu fiz um vídeo meio historinha que eu sei que vocês gostam Não é um vídeo muito longo, é um vídeo curto Eu acredito, né, que vai ficar na edição E eu espero muito que vocês gostem Essa é a minha rotina que eu faço, gente, não tenho rotina Eu gravo quando consigo gravar, entendeu? Então essa é mais ou menos a minha rotina Não gravo, tipo, café da manhã, almoço, jantar Porque não tenho tempo, não tenho horário específico pra gravar, entende? Então eu fiz uma rotina de como que eu me arrumo, como que eu arrumo no cenário Antes de apertar o botãozinho, clique de gravar, tá? Então é toda essa preparação, eu espero muito que vocês gostem Se você gostou do vídeo, Deus sabe Dá um joinha pra mim, que eu vou ficar feliz Compartilha o vídeo, se inscreva no canal aqui se você não é inscrito Vai ter um botãozinho aqui vermelho embaixo É só apertar e inscreva-se Para acompanhar todos os vídeos em primeira mão E vem aqui comigo Então, amores, eu sempre começo escovando meus dentinhos E fazendo toda a higiene pessoal Como tomando banho Que vocês vão ver no decorrer do vídeo E eu vou mostrar alguns produtinhos que eu também vou usar durante o banho, tá? E eu vou mostrar alguns produtinhos que eu também vou usar durante o banho E agora é a hora de escolher minhas roupas Então eu sempre vou no closet Separa o look Porque nunca gravo um vídeo só num dia E aí é a hora de escolher as roupas Que é a parte, acho que, mais chata Mais difícil Que eu falo, nunca tenho roupa, Jesus Agora vamos aos acessórios E eu vou arrumar todo o cenário Então, como eu vou gravar na varanda Eu vou ter que arrumar, abrir a janela Se eu fosse gravar no quarto, eu faria a mesma coisa Dependendo de cada área da minha casa Eu vou arrumando, fazendo um cenário Colocando todas as minhas maquiagens Porque ele fica no meu quarto de gravação Então, como eu tenho que mudar de cenário Eu tenho que transportar todas as minhas maquiagens Então eu vou arrumando tudo isso pra vocês E agora eu já vou enrolar meu cabelo com o meu Miracur E vou pegar meu protetor térmico Da Shrass Coffee E vou começar a fazer o meu cabelo Eu não vou mostrar em todo o vídeo, tá, gente? Porque senão ia ficar muito demorado Então eu só vou enrolar ele Eu gosto, na verdade, do efeito que ele fica depois Que é um efeito mais ondulado, assim, de praia, sabe? Alguma coisa assim Então eu faço em todo o meu cabelo Olha o efeito que ele já tá dando, gente Não fico com o efeito mais cacheadão Olha o efeito que deu Olha que lindo que ficou Agora eu vou usar a maquiagem Eu vou usar um primer da Mary Kay Em todo o meu rosto E depois eu vou usar esse BB Cream da L'Oreal Que eu amo A minha cor é a Beige É a número 2 Então eu vou passar todo o BB Cream em todo o meu rosto Eu gosto de base leve pra gravar Não gosto muito de base pesada Porque me incomoda um pouco na hora de gravar Principalmente se eu fico o dia inteiro, sabe? Então eu optei por uma base mais leve Mas se fosse um tutorial de maquiagem Tudo eu opto por uma base mais pesada Agora eu vou usar meu corretivo N35 da MAC Vou espalhar em todas as minhas olheiras Em cima também Pra poder uniformizar a pálpebra No outro olho Ao redor do nariz Onde tem os vermelhinhos E eu vou usar esse meu pó da Boreograph Eu vou passar em todo o meu rosto Remover toda a oleosidade Deixar meu rosto bem sequinho E agora eu vou contornar o meu nariz Só com o hula da Benefit Que eu acho que dá um efeito incrível no vídeo É outra pessoa É outro nariz É outra babi Já fiz vídeo, gente Sobre esse nariz Se você quiser Eu vou deixar o link aqui abaixo Pra você ver Pronto Agora eu vou fazer minhas sobrancelhas Com esse kit da Dylos Que eu adoro Só vou preenchê-las mesmo O efeito Olha a diferença já Que dá Agora eu vou usar meu blush Da MAC Eu já fiz outro lado da sobrancelha Mas pra não ficar um vídeo tão longo, tá, gente? Aí eu só cortei a parte Aí eu vou passar um pouco mais de blush Porque é vídeo Então ele não aparece tanto Vou dar uma carregadinha no blush aí E agora vamos ao olho Eu vou usar a Tease No côncavo Da Naked 2 Depois eu vou usar uma sombra nude Que é a primeira sombra Da Naked 2 E depois A terceira sombra Da Naked 2 Que eu vou usar No canto interno E na sobrancelha E eu coloquei essa fitinha aí Pra poder dar uma maneira marcada melhor Na hora de fazer o delineado Eu quero fazer um delineado Bem marcadão, sabe? E ela ajuda muito Na hora de fazer o delineado Você não tem como errar o delineado Com essa fita Ela é muito boa Aí a sombra nude Que eu falei É uma maquiagem, gente Super básica Super simples É só pra gravar E eu gosto de maquiagens assim, sabe? Agora é a terceira sombra Pra poder iluminar a sobrancelha Eu sempre passo ela É a terceira sombra Da Naked 2 E o canto interno Eu gosto de maquiagens assim, sabe? Agora eu tô esfumando tudo isso Uma maquiagem clean E você vai ver que vai ficar muito linda Porque eu vou colocar Uns cílios postiços no final Vou delinear meus olhos Bem gatinho Eu quis fazer bem puxado Bem mais grossinho Com o delineador Black Track Da MAC E olha que lindo Que fica com a ajuda da fita Tá vendo? Eu adoro Eu acho que dá um efeito incrível Terminei E agora eu vou passar a mesma sombra Tease Embaixo Embaixo da linha da água Pra dar um efeito Mais dramático E não vou passar lápis Não vou passar nada Na linha da água Só essa sombrinha mesmo E agora eu vou passar A minha máscara de cílios Da Bumper Da Maybelline Tanto os meus cílios de cima Quanto os de baixo E vou colar os cílios postiços Esse é o número 1 Da Force Kiss Com a minha colinha duo Esperei secar E vou colar ele Aí E a colinha Essa colinha branca Depois sai, tá gente? Ela não vai ficar assim No meu olho Ela vai desaparecendo automaticamente E pronto, meus amores Depois eu passei o Rubiu Da MAC Que não tá no vídeo E espero que vocês tenham gostado theirs Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma